O meu primeiro filme foi muito complicado, a primeira cena na verdade, porque eu gravei com mulher e na cena eu não fumo, então na cena eu fumava que era de detetive, né, então eu ficava aqui fazendo uma pose e fumando então eu fumei muito, eu tomei muito café, eu tomei quase uma garrafa de uísque pra me soltar porque era o primeiro filme que era muito complicado e aí quando eu fui gravar com a menina, o cheiro dela me incomodou, mas não era porque ela estava fedida, né, tipo eu não tinha hábito de chupar buceta, e eu já estava enjoada, né, com cigarro, cachaça, né, e eu tinha comido, tipo, a gente tinha comido um hambúrguer então assim, eu tava enjoada, tanto é que na hora que eu tava, eu falei assim, eu não vou cortar, porque eu não sou de chegar e falar assim ei, eu tô fazendo xixi, corta aí que eu vou lá fazer xixi, não, pô, eu vou aguentar ao máximo, se eu ver que eu não aguento e não acabou o trem eu falo, porra, agora dá um jeito aí, porque não dá, né, eu tava entalada aqui assim, eu chupando ela e tal aí eu olhei pro diretor e falei, meu, já deu? Ele, não, temos, já temos, já temos eu saí correndo pro banheiro vomitar, tipo, aham, sim imagina se vomitasse ele na hora, eu ia achar que era um fetiche, né ia ficar horrível, ia estragar um filme lindo, lindo demais a história, né, o cenário, tudo ficou muito lindo e outra vez, a gente tava gravando na Fazenda né, o Sexo na Fazenda, que inclusive é a Fazenda de um ex-namorado meu e a gente gravando lá, e a gente tava no meio, lá no meio do nada, na terra e o tempo se armou de uma maneira e o ator tinha aplicado o negócio na rola pra ficar dura, né e a gente saiu, porque caiu um toro, ó, e a gente saiu com os carros todos, né só que Fazenda, Estrada de Chão, Estrada de Barro nossa, a Lamaceira chegou numa SUV, o carro atolou, e aí o ator teve que descer do carro de rola dura pelado pelado, empurrar o carro e o pinto não baixava nunca o pinto que empurrou o carro o pinto tão forte ali, ó não, ele desceu, ele empurrou o carro chegamos na casa, tomamos banho e o pinto duro armamos outro cenário de gravação e ele com a rola dura, ele gozou e ele continuou com a rola dura eu falei, caralho meu é o que todo homem quer, né e aí, na mesma Fazenda a gente foi gravar à noite num... a gente tava com os cavalos tipo, eu chego, né e a gente tava gravando e tinha era uma égua, era um casal, né de cavalos, tipo, a égua e o cavalo e a gente amarrou eles numa moita e a gente ficou como se estivesse numa fogueira ali e tal, até transar quando a gente começou a transar eu não sei o que que aconteceu que essa égua, ela começou a dar voltas e as tetas dela esguichavam leite nossa coita esguichavam leite eu não sei se ela ficou com pesão será, gente? eu não sei o que que aconteceu alguém sabe falar aí o que que aconteceu? algum veterinário? alguém que entende de animais? mas eu acho que eles a gente, esse negócio de você tá ali no vucu-vucu não sei o seu você tem pet? tem cachorrinho? não eu tinha um cachorro mas ele faleceu porque os meus se eu tô no vucu-vucu eles ficam tanto doriçados sério? o que que é isso do cheiro passar? eu acho que deve ser o cheiro será que não foi isso? cara, eu não sei eu sei que a gente olhou assim de folô, caralho eu até falei pra produção eu falei, alguém filmou aquilo a produção não viu a produção tava focada na gente que não viu o que tava acontecendo os tetinhos dela assim esguichando eu falei, caralho meu, o que que é isso?